Olá pessoal, sou aluna bolsista voluntária da UNB, me chamo Letícia dos Santos Barros e sob orientação do professor Heraldo Matricarte e co-orientação da Rafaela Silva, com colaboração do Alexandre Sampaio e Tainá Guimarães, realizei a pesquisa intitulada de Vias e Vetores de Introdução de Espécies Exóticas e Invasoras da Flora Terrestre em Unidades de Conservação Federais. Bom, invasões biológicas são um dos grandes problemas ecológicos em todo o planeta. Observa-se isso quando se analisa a quantidade dessas espécies encontradas no território nacional. Essas espécies são caracterizadas como exóticas e invasoras quando advêm de locais diferentes daqueles em que estão inseridas e possuem facilidade de se introduzir, por sua grande taxa de adaptação, ameaçando então as espécies nativas e podendo levar as mesmas à extinção. Aqui entra o papel das unidades de conservação, que prezam pela conservação de amostras viáveis de indivíduos nativos. Alguns agentes podem facilitar a chegada dessas espécies exóticas e invasoras, o que vemos com a aplicação e significância das vias e vetores. Tendo isso em vista, objetiva-se nesse estudo a avaliação da importância relativa de variáveis espacialmente explícitas que contribuem para a introdução de espécies exóticas e invasoras da flora terrestre em unidades de conservação federais e em todo o território nacionais. Para tanto, levou-se em consideração essas seis variáveis aí do slide. Para o estudo, utilizei 285 unidades de conservação federais, excluindo-se as APAS e as unidades de conservação em ilhas oceânicas ou costeiras. As unidades de conservação foram entendidas como amostras independentes. Foi utilizado esse banco de dados aí disponível no slide para retirada de cada variável. Para a modelagem dos dados, utilizei os softwares ArcGIS e RStudio. Em cada unidade de conservação, foi utilizado um raio de 50 km, que diz respeito à distância da zona de influência de propagação. Afim de se evitar a multicolineariedade e correlação entre as variáveis preditoras no modelo global, foram adotadas a correlação de Spirman e o fator de inflação de variância generalizada. Ajustou-se o modelo linear generalizado à família não-linear de distribuição binomial negativa. A seleção dos modelos foi realizada respeitando o critério de menor acaíque e variação acaíque inferior a 2. A influência das variáveis sobre a riqueza de espécies foi avaliada com base no intervalo de confiança e erro padrão, estimado em condicional, a partir do modelo médio e de acordo com o somatório de pesos acaíque. Como resultado, então, a única variável do estudo que se mostrou significativa foi a densidade de estradas. A seleção, a partir da inferência multimodelo, resultou em 5 melhores modelos que explicam essa influência. Dentre eles, o modelo com peso acaíque mais alto foi considerado o melhor. Nesse caso, o que teve como peso acaíque 0.161. Cabe ressaltar que valores de P maiores que 0,05 remetem incerteza com relação à variável resposta, o que não aconteceu no nosso estudo. Esse gráfico informa que com o aumento da densidade de estradas, ocorre também o aumento da densidade de espécies exóticas invasoras na flora. É importante notar que, a partir da densidade de 0,15 km por km², o valor da riqueza aumenta em 10 vezes. Como discussão, então, trago alguns autores que afirmam que densidades de estradas servem como corredores para a dispersão das espécies exóticas invasoras, conjuntamente com a disseminação de sementes por seres humanos ou veículos. A fragmentação florestal associada à rede de transportes e ao tráfego rodoviário favorece uma maior gama de hábitos para as espécies invasoras. Em muitas áreas protegidas, o turismo está associado à presença de espécies exóticas invasoras devido à presença de estradas e trilhas ao longo de seu território. Por fim, e como conclusão, podemos afirmar que a densidade de estradas atua como um preditor da presença humana, há a existência de pressão de propagandos por espécies exóticas invasoras da flora, as estradas atuam como corredores de dispersão. E recomendo-se, então, o controle e manejo dentro das UCs e em sua circunvizinhança, assim como seu plano de manejo para aquelas que os têm, né? Educação ambiental para a população na circunvizinhança e a execução de medidas mitigatórias para a redução dos danos. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.